Música Muito bem amigos da TVDN, estamos aqui hoje na Arena Champions, no bairro da Maraponga Onde no domingo vai acontecer um evento muito especial, aí em prol da campanha Outubro Rosa Estamos recebendo aqui Marceline Barbosa, Hugo Duvalli e o nosso craque já conhecido aqui da torcida cearense, o Sérgio Alves Vamos começar por você Hugo, que é o idealizador desse evento, queria que você dissesse um pouco aí como foi que surgiu essa ideia E o que levou a te fazer aí, este amistoso aí em prol da campanha Outubro Rosa Bem Irailton, obrigado aí pela oportunidade que está dando para o evento Na verdade assim, a gente tem uma amiga muito próxima da gente, chamada Sheila, Sheila Shirley Que a gente passou aí por alguns anos travando essa batalha junto com ela Contra um câncer de mama que ela teve, primeira vez E aí com o falecimento dela, infelizmente ela não resistiu, foram três tratamentos muito pesados A gente sabe que a questão do tratamento do câncer, são substâncias muito fortes Agressivas E aí infelizmente ela veio a óbito, e aproveitando o Outubro Rosa, a gente lembrou de fazer uma homenagem para a Sheila Porque ela sempre foi muito especial para a gente, muito batalhadora, muito guerreira Muito bem, estamos aqui recebendo também como eu já disse o Sérgio Alves Sérgio, eu queria que você dissesse como você recebeu esse convite E para você o que representa participar desse evento com tantos amigos seus em prol de uma causa dessa Eu me sinto lisonjeado pelo convite que o Hugo me fez para participar desse jogo E não conhecendo a Sheila, mas por ser uma boa causa, nós aceitamos o convite e vamos participar desse jogo beneficente Um jogo que com certeza não irá mais ajudar a Sheila, mas irá ajudar a muitos que hoje se encontram na situação que ela passou Eu tenho certeza que essa nossa iniciativa, essa iniciativa do Hugo que realizou esse evento Com certeza nós vamos ajudar muita gente Será um evento grandioso, um evento que nós iremos arrecadar um bom número de alimentos Eu tenho certeza que a população vai abraçar também essa causa, vai marcar presença Mesmo sendo um jogo em um domingo de campanha política, mas... Finalzinho da tarde, horário propício, né? Justamente, é um jogo final da tarde e eu tenho certeza que se tratando de uma boa causa As pessoas vão participar e vão dar sua contribuição, trazendo alimento e podendo ajudar a instituição Crio Que é uma instituição que cuida de pessoas portadoras do câncer Então, todos estejam convidados, certo? Eu espero que o maior número possível estejam presentes e venha nos ajudar nessa causa Bacana, Sérgio E a gente está recebendo aqui também a Marcelene Barbosa Que é a presença feminina aqui nessa nossa conversa E claro, essa campanha Outubro Rosa é direcionada para as mulheres, Marcelene Eu queria que você dissesse a importância dela, assim, para você Que representa o público feminino, né? Em primeiro, é uma honra estar participando desse projeto, dessa entrevista E vem em nome de todas as mulheres para dar conscientização Que a gente tem que se prevenir, né? Porque a cada 15 minutos no nosso país é diagnosticado o câncer de mama Então, como o câncer de mama ou de útero são os mais afetados nas mulheres Não só em mulheres, mas também em toda a população Então, a conscientização é muito importante da prevenção Você, no início, procurar fazer qualquer tratamento E descobrir que também no início, 95% das pessoas conseguem a cura Bacana, Marcelene Tá aí, pessoal Importante a prevenção E o evento aqui no domingo promete muito Até porque vai ter presença de Sérgio Alves O Hugo agora vai finalizar aí, dizendo as outras presenças, né, Hugo? E também aí o objetivo principal do evento Que é a arrecadação de alimentos Queria que você falasse um pouco Quais são os outros jogadores que vão marcar a presença aqui no domingo E também pra onde vai ser destinado os alimentos que vão ser arrecadados Bem, Irei, em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço Ótimo Excelente estrutura aqui na Arena Champions da Maraponta Agradecer em nome do BIM, que é o administrador aqui da Arena E do Danilo, né, que é o proprietário Falando um pouco do jogo, a gente já tem algumas presenças confirmadas, né, fora o Sérgio A gente tem o Michel Guerreiro, que foi volante do Ceará, né A gente tem a presença do Clodoaldo, do Bechara O Guto também confirmou presença O Mota também, né, eterno ídolo do time do Ceará Tem Gladstone, que jogou pelo Ferroviário Tem Valdir Papel, do Guarim de Sobral A gente escolheu o CRIO, porque hoje o CRIO é a entidade responsável e mais bem aparelhada Que a gente tem hoje pra poder estar falando de câncer Tratamento, né, bem aparelhado, bem estruturado, né, na questão do tratamento do câncer E aí a gente sabe que pessoas de todas as classes frequentam o CRIO Então a gente vai estar destinando esse quilo de alimento não perecível, né Que a gente pede pra todo mundo que vir trazer pra participar, né E aí a gente destinar o CRIO Pra poder a gente fazer a vida de algumas pessoas que sofrem tanto Com esse tratamento tão doloroso, né Ter um pouco de ajuda Ótimo Agradecendo também, né, a equipe do Diário do Nordeste Em seu nome, o nome de toda a equipe aí, pela moral, né, que tá dando pro nosso evento Legal E a gente convida todo mundo, né, inclusive vocês, pra estarem presentes aqui no domingo É só exercer o direito de cidadania, que é o voto rapidinho E depois vem aqui curtir um pouco Show de bola Convite tá feito, dia 30 no domingo, a partir das 16 horas aqui na Arena Champions Amistoso aí com as estrelas, Sérgio Alves, Bota, Bechara, Clodoaldo, enfim Vai ser uma festa muito bonita E uma iniciativa louvável da sua parte, do Sérgio, da Marcelene, de todos que estão à frente Parabéns, Hugo, obrigado Valeu, né aí Sérgio, prazer em vê-lo Tá joia Campeão, Marcelene Obrigada também Sempre linda e sempre aí presente aí nas causas Muito obrigado, pessoal, até mais Jakos as histórias Obrigada também Obrigada também Obrigada E aí Obrigada também Obrigado.